Então, secretário, quais são hoje os principais desafios da secretaria para promover realmente os direitos das pessoas com deficiência? Olha, nós estamos trabalhando continuamente para que a gente possa atender bem as pessoas com deficiência e garantir a sua melhoria, a sua qualidade de vida. Na verdade, as pessoas têm as necessidades, necessidades inerentes à pessoa humana e necessidades também em frente à sua especificidade enquanto pessoa com deficiência. Nós estamos trabalhando para minimizar isso aí a cada dia. E como é que a gente tem feito isso? Nós temos articulado no âmbito do governo federal para que todos os ministérios desenvolvam políticas, para que todos os ministérios, aliás, que desenvolvem as suas políticas, neste desenvolvimento de políticas estejam contempladas as pessoas com deficiência. Então, isso é uma luta nossa, é um trabalho nosso contínuo. A Conferência Nacional, que nós estamos nela aqui, a terceira Conferência Nacional, é o desencadear de todo esse trabalho, ouvindo a sociedade civil, num movimento que nós começamos o ano passado, no mês de setembro, com 575 eventos em diversos municípios desse país, trazendo os delegados para as conferências estaduais e agora para a Nacional, para que aqui a gente possa estar votando propostas, diretrizes que possam nortear essa política até 2016. Agora, essa já é a terceira Conferência, né? Qual o saldo desde o primeiro encontro? O primeiro encontro foi em 2006 e agora nós estamos já na terceira Conferência, a segunda foi em 2008. O saldo é bastante positivo, o tema está na pauta das pessoas, desculpe, o tema está na pauta do governo, o tema das pessoas com deficiência está na pauta do governo e nós estamos felizes, estamos satisfeitos, estamos trabalhando, temos muitos desafios a superar e, sobretudo, esses desafios que temos a superar, eles são muito mais inerentes a uma mudança de concepção, uma mudança de olhar que a sociedade precisa aprender a ter quanto as pessoas com deficiência, reconhecendo a sua autonomia, a sua capacidade, reconhecendo o seu potencial e reconhecendo, acima de tudo, essas pessoas como pessoas plurais, mas pessoas humanas que precisam ser incluídas nesse processo de sociedade. Duas questões estão muito em debate nessa conferência, que é a questão da acessibilidade e da inclusão no mercado de trabalho e também na educação, né? O senhor acha que tem muito ainda a ser feito sobre esses itens? O Brasil comemora que nós temos uma legislação muito boa, das melhores legislações da América Latina, nós ratificamos a convenção da ONU e concedemos a esta convenção emendas de status constitucional, né? Nós avançamos muito com duas leis no Brasil, a Lei 10.098 e 10.048, reguladas pelo Decreto 5296. Agora sim, gente, nós precisamos é que a sociedade consiga ver as pessoas com deficiência como atores desse processo e como pessoas capazes como são. Quanto à questão da inclusão no trabalho, passa também por essa mudança de concepção e quanto à inclusão escolar, nós estamos avançando bastante com muitas medidas que irão certamente melhorar a vida das pessoas com deficiência e vão garantir a maior inclusão social dessas pessoas no ambiente escolar. As propostas que foram aprovadas aqui serão... Eu queria encerrar a entrevista, eu não estou conseguindo trabalhar. Não dá para trabalhar assim, não. Difícil. Gente, eu estou dando uma entrevista aqui, pessoal. Está difícil, eu não tenho condições. É difícil, eu estou me perdendo no raciocínio, já me perdi umas três vezes. Então, só para encerrar, uma última pergunta. As propostas que foram aprovadas aqui nessa conferência, elas serão assumidas integralmente pelo governo federal? Olha, a conferência, ela propõe diversas ações, ela propõe diversas diretrizes. O governo tenta sempre atender a tudo. Agora, você tem que entender também que o governo também tem seus limites, limites orçamentários, limites regulatórios, não é? Nós temos, por exemplo, a lei da responsabilidade fiscal, são medidas, são medidas, são limites regulatórios. Então, quem pede, pede tudo o que quer. Quem dá, dá o que pode, dá. Agora, o governo está muito empenhado. A presidenta Dilma esteve aqui de manhã, ela ratificou todo o seu compromisso com o tema das pessoas com deficiência. E saibam, os senhores e as senhoras que estão assistindo nesse momento, que o governo está imbuído de fazer o melhor que puder para melhorar a vida das pessoas com deficiência. Obrigado por assistir. Obrigada. Obrigado.